Pra que que eu tô teimado? Pra que que eu vou me incomodar? Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Eu não vou mais, não brigo com o meu bem. Pra que? Pra que, pra que que eu tô teimado? Pra que que eu vou me incomodar? Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Eu não vou mais, não brigo com o meu bem. Não só desmancha prazeres de ninguém. Se ele gosta de dançar, vá dançar, o que que tem? Me deixe sozinha que eu sei me arrumar. E logo ponho outro em seu lugar. Pra que? Pra que que eu tô teimado? Pra que que eu vou me incomodar? Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Eu não vou mais, não brigo com o meu bem. Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Eu não vou mais, não brigo com o meu bem. Não só desmancha prazeres de ninguém. Se ele gosta de dançar, vá dançar, o que que tem? Me deixe sozinha que eu sei me arrumar. E logo ponho outro em seu lugar. Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Se ele gosta de dançar na gafieira, o que que tem? Eu não vou mais, não brigo com o meu bem.